Como que a hemólise interfere, então, nos testes, nos resultados laboratoriais? Ela pode liberar os componentes da própria hemácia em si, então, a gente vai ter um aumento de haste, vai ter um aumento de out, lactato de hidrogenase, magnésio, fósforo, potássio, são componentes diretos mesmo das próprias células que foram liberadas. Professor, esses componentes em si liberados, eles alteram o resultado desses exames já diretamente? Sim, mas eles também aumentam a concentração de substâncias presentes lá no plasma ou no soro, por exemplo. Eles também alteram a concentração de outras substâncias, levando à diluição, porque o líquido intracelular vai ser liberado também. E aí eu tenho, virtualmente, menos glicose, menos sódio, proporcionalmente menos cloreto, que são substâncias mais concentradas no líquido extracelular. Como eu liberei líquido do intra, a quantidade de plasma vai ser maior, aumentou o líquido, a concentração aparente dessas substâncias acaba sendo menor. Ainda, eu vou liberar enzimas como proteases que vão degradar proteínas. Elas degradam, por exemplo, troponina, e aí altera o resultado de alguns exames que mensuram, por exemplo, troponina. Elas vão, por exemplo, alterar reações químicas que estão acontecendo dentro dos testes laboratoriais. Ou ainda, a quantidade de soluto ali presente naquela amostra vai mudar a absorbância lá na espectrofotometria. Então, são vários testes aqui dependentes, direta ou indiretamente, desses resultados que a gente está falando, que acabam sendo alterados. Aqui são alguns desses testes, uma tabela feita lá pela FIP, no artigo publicado em 2010 na revista News Lab, mostrando aqui alguns critérios de rejeição de amostras por hemólise. Então, aqui, ó, rejeitar quando a hemoglobina é maior que 0,05 gramas por decilitro, química líquida, seca, imunoturbidimetria, quimio-luminescência, e aí tem o tipo de aparelho e tudo mais, né? E aqui, rejeitar quando a hemoglobina está maior que 0,8 gramas por decilitro. Aí eu tenho nefelometria, imunofluorescência indireta, ELISA. Então, você consegue perceber, por exemplo, que eu tenho vários testes aqui, ó, que são mais de imuno, digamos assim, que são mais para sorologia, que podem ser alterados quando tem mais de 0,8 gramas por decilitro de hemoglobina. E aqui, quando tem 0,05 gramas por decilitro, vários exames bioquímicos e vários exames hormonais. Então, sim, eu altero um monte de tipo de exame. E aí, só para a gente entender um pouquinho melhor, eu tenho aqui, ó, como que seria 0,05? Seria aqui, ó, nessa coloração aqui, está mais para laranja, alguma coisa do tipo. E 0,8? 0,8 está aqui, ó. Então, eu estou mais para vermelho mesmo. Então, na bioquímica em si, hormônios e vários outros parâmetros bioquímicos, quando eu tenho uma amostra mais alaranjada, um plasma, um soro mais alaranjado, eu já vou rejeitar essa amostra. Aí, uma pergunta que pode estar passando na sua cabeça. Professor, e se for hemólise, não de coleta em si, mas hemólise em vivo? Isso já tem que ser anotado, porque eu não tenho muito o que fazer. Eu tenho que processar essa amostra. Só que alguns desses parâmetros podem sair alterados. Os resultados laboratoriais aqui, sim, eles podem sair alterados, tá bom? Se você quiser, depois desse artigo aqui, eu vou... Escreve aqui nos comentários que eu te passo o link para você baixar, tá bom? Obrigado. 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 Obrigado.